Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Neste mundo, avançamos usando nossos órgãos de locomoção, as pernas. Tendo avançado, utilizamos nossos órgãos de apreensão, as mãos. Em contraste, os órgãos espirituais são opostos aos nossos. Poderemos subir as escadas somente se tivermos rejeitado conscientemente tudo o que se sustenta na razão. Além disso, poderemos alcançar o propósito da criação apenas abrindo nossas mãos e dando, em vez de receber. O propósito da criação é nos conferir prazer. Por que, então, o Criador nos conduz a essa meta por um caminho tão doloroso? Vamos tentar encontrar a resposta. Primeiro, o Criador, em sua perfeição, criou os seres humanos. O atributo da perfeição máxima é o estado de repouso, pois o movimento é induzido pela carência de algo, ou por uma tentativa de alcançar o que se considera desejável. Os seres humanos também gostam do descanso e estão dispostos a sacrificá-lo somente quando lhes faltar algo vital, como, por exemplo, comida ou calor, entre outras coisas. Quanto mais sofrerem pela falta de algo que desejam, mais dispostos estão a fazer maiores esforços para obtê-lo. Por consequente, se o Criador fizer com que as pessoas sofram pela falta do plano espiritual, elas se verão obrigadas a fazer um esforço para alcançá-lo. Tendo atingido o plano espiritual, que é o propósito da criação, as pessoas experimentarão o prazer que o Criador lhes preparou. Por essa razão, aquelas que desejam avançar espiritualmente, não consideram o sofrimento acarretado pelo ego como um castigo, mas apenas uma evidência da boa vontade do Criador em ajudá-las. Portanto, veem o sofrimento como uma bênção, em vez de uma maldição. Só depois de terem atingido o plano espiritual, elas entenderão o que realmente ele é e quais são os prazeres a ele intrínsecos. Até então, terão sofrido somente por sua falta. A diferença entre os planos material e espiritual está no fato de que a carência de prazeres materiais nos causa sofrimento, ao passo que a falta de prazeres espirituais não. Assim, a fim de nos proporcionar prazeres espirituais, o Criador nos dá uma sensação de sofrimento pela ausência de sensações espirituais. Por outro lado, ao experimentar os prazeres materiais, nunca conseguiremos a satisfação completa e infinita presente no mais ínfimo dos prazeres espirituais. Tão logo comecemos a adquirir um gosto pelo espiritual, existe o perigo de que tenhamos prazer por percebê-lo como um desejo egoísta e, por conseguinte, de nos afastarmos mais dele. A razão de tal virada dos acontecimentos é que começamos a perseguir o espiritual depois de encontrar prazer muito maior nessa busca do que o experimentado em toda a nossa insípida vida. Nesse ponto, vemos que não temos mais necessidade da fé à base de toda a espiritualidade. Porque fica claro que perseguir o espiritual vale a pena para nosso próprio benefício. Mas o Criador utiliza esse enfoque somente para os principiantes, a fim de atraí-los e depois corrigi-los. Cada um de nós sente que sabe melhor que ninguém o que deve fazer e o que é bom para si. Esse sentimento deriva do fato de que em um estado egoísta percebemos somente o ser e nada mais. Portanto, vemos a nós mesmos como os mais sábios, já que somente nós sabemos o que desejamos em cada momento de nossas vidas. O Criador governa nosso mundo estritamente de acordo com as leis materiais da natureza. Portanto, é impossível evitá-las ou combatê-las. Se saltarmos do precipício, a queda nos provocará a morte. Se carecermos de oxigênio, sufocaremos. E assim sucessivamente. O Criador estabeleceu as leis da natureza a fim de nos fazer entender que a sobrevivência requer esforço e precaução. No mundo espiritual, quando não podemos prever as consequências dos acontecimentos e não conhecemos as leis de sobrevivência, devemos compreender desde o início a principal lei. Esta não pode ser evitada, tal como as leis da natureza em nosso mundo não podem ser evitadas. A principal lei estabelece que não podemos ser guiados por sensações de prazer, dado que não é o prazer, mas o altruísmo que determina se uma vida espiritual é benéfica ou daninha. Luz emana do Criador e é percebida por nós como um imenso prazer. Compreender o prazer ou perceber o Criador, que é na realidade uma e a mesma coisa, porque não percebemos a ele, mas sim a luz que nos alcança, é o propósito da criação. Fé, poder que dá confiança ao indivíduo na possibilidade de alcançar a vida espiritual, revivendo depois de ter estado espiritualmente morto. Quanto mais claro percebermos que estamos espiritualmente mortos, mais forte sentiremos a necessidade de fé. Prece, o esforço feito por um indivíduo, particularmente em seu coração, para perceber o Criador e implorar a ele que lhe dê confiança na possibilidade de conseguir uma vida espiritual. Somente se o Criador se ocultar dos seres humanos, qualquer trabalho, esforço ou qualquer oração são possíveis. Mediante uma prece genuína, pede-se de olhos fechados ao Criador que conceda a força para combater o egoísmo, sem que ele, o Criador, se revele à pessoa, pois esta é a maior recompensa. Nosso nível de espiritualidade está definido por nossa vontade de agir desinteressadamente. Ao ganharmos confiança em nossa própria força altruísta, poderemos começar a experimentar gradualmente o prazer em favor do Criador, porque desta maneira o satisfazemos. Dado que a vontade do Criador é nos conferir prazer, essa congruência de desejos aproxima mais o provedor do receptor. Além do prazer que recebemos ao perceber a sua luz, também experimentamos prazer infinito ao perceber a sua magnitude, isto é, o resultado de nossa união com a perfeição máxima. A conquista deste prazer é o propósito da criação. Devido ao fato de o egoísmo, nosso desejo de receber, ser a nossa essência, ele predomina em todos os níveis da natureza, desde o atômico, molecular, passando pelo hormonal, pelo animal, até chegar aos níveis mais elevados. O egoísmo estende-se até para cima, em direção aos sistemas mais elevados do raciocínio humano e do inconsciente, incluindo nossos desejos altruístas. É tão poderoso que somos incapazes de nos opor a ele, em qualquer situação. Portanto, se quisermos fugir do poder do ego, devemos combatê-lo. Devemos agir contra os desejos de nosso corpo e de nossa razão, em tudo pertinente a nosso avanço para o espiritual, mesmo se não pudermos ver nenhum benefício para nós mesmos. Do contrário, nunca transcenderemos os limites de nosso mundo. Na Kabbalah, este princípio de trabalho é conhecido como Fórcio, até que diga, eu quero. Quando o Criador nos ajudar, oferecendo-nos sua própria natureza, nossos corpos desejarão por si mesmos funcionar no reino espiritual. Essa condição é chamada o regresso. A transformação de nossa essência egoísta em uma altruísta acontece da seguinte maneira. Em sua sabedoria, o Criador gerou um desejo de autogratificação e o implantou nos seres humanos. Esse desejo representa o egoísmo, que é um ponto preto na essência de cada pessoa. É preto como resultado da contração da luz, que teve lugar quando a luz do Criador surgiu disso. A correção da essência egoísta acontece com a ajuda de uma tela, que transforma o egoísmo em altruísmo. Somos incapazes de entender como uma transformação milagrosa pode ocorrer, até que nós mesmos a experimentemos. Parece-nos incrível que a lei geral da natureza mude de tal modo que, de repente, sejamos capazes de atuar onde antes não podíamos. No fim, descobriremos que nossas ações ficaram igual a antes, e que não há nada que possamos outorgar ao Criador, visto que Ele é perfeito e Seu único desejo é preencher-nos com Sua perfeição. Em troca do imenso prazer que recebemos do Criador, somos incapazes de retribuir com alguma coisa, exceto com o pensamento de que, apesar de continuar realizando os mesmos atos que antes, agora os fazemos porque assim agradamos ao Criador, em vez de agradar a nós mesmos. Mas, até mesmo esse pensamento não é para o Criador, mas para nós. Isso nos permite receber prazeres ilimitados sem sentir vergonha de ter obtido algo por nada. Pode ser que nos tornemos seres mais parecidos com o Criador ao nos transformarmos em pessoas altruístas. Ao fazê-lo, seremos capazes de receber infinitamente e de experimentar prazer devido ao fato de o altruísmo não ser para o eu. Apesar de podermos nos forçar a realizar um ato físico específico, não é possível mudar nossos desejos a nosso bel prazer, porque não podemos fazer nada que não seja para o eu. Os cabalistas dizem que uma prece sem a correta motivação é como um corpo sem alma, pois as ações pertencem ao corpo e os pensamentos à alma. Se ainda não corrigimos nossos pensamentos à alma em favor dos quais realiza-se uma ação, o corpo, então pode-se dizer que a própria ação está espiritualmente morta. tudo abarca tanto o geral quanto o particular. O geral ou espiritualmente morto demonstra que para a maioria das pessoas somente pode haver um movimento geral, mas não um movimento espiritual particular, pois em seu interior não há essa necessidade. Portanto, não há crescimento individual particular, mas somente o crescimento geral em consonância com a providência divina geral. Por essa razão, as massas sempre percebem a si mesmas como corretas e perfeitas. Ser espiritualmente orgânico significa que cada indivíduo possui seu próprio movimento e seu próprio desenvolvimento internos. Nesse ponto, uma pessoa torna-se o que se conhece como homem ou Adão, como está escrito na Bíblia. Adão, uma árvore em um campo. Como o crescimento espiritual requer avanço e o movimento só pode ser causado por uma sensação da escassez de algo, o homem está constantemente consciente desses defeitos que o obrigam a buscar maneiras de crescer. Se o homem se detiver em qualquer nível do desenvolvimento espiritual descenderá em suas percepções. A intenção é instá-lo a se mover em vez de deixá-lo permanecer imóvel. Se, como consequência, ele se levantar de novo, será para um nível mais alto que antes. Como resultado, a pessoa pode ascender ou descender, mas não permanecer estática, pois tal estado não é característico do homem. Somente aqueles que pertencem às massas permanecem imóveis e sem poder descer em seus níveis. Por isso, nunca experimentam a queda. Dividamos mentalmente o espaço com uma linha horizontal. Acima da linha está o mundo espiritual. Abaixo da linha está o mundo egoísta. Aqueles que preferem agir contrariamente à sua razão podem existir acima da linha. Esses indivíduos rejeitam a razão terrena, mesmo se isso lhes der a oportunidade de conhecer e ver tudo. Preferem agir com seus olhos fechados por meio da fé e perseguir o mundo espiritual, altruísmo em vez de egoísmo. Cada nível espiritual é definido pela medida do altruísmo nele presente. Ocupamos aquele que corresponde a nossas qualidades espirituais. Os que estão acima da linha são capazes de perceber o Criador. Quanto mais alto estivermos acima da linha na qual nos encontrarmos, mais forte será a habilidade de perceber. A posição superior ou inferior é determinada pela tela dentro de cada um de nós. Essa tela reflete o prazer egoísta que pode derivar da luz do Criador. A luz acima da linha chama-se Torá. A tela ou a linha que separa nosso mundo do espiritual chama-se barreira. Quem cruzar essa barreira jamais descenderá espiritualmente ao nível de nosso mundo. Abaixo dela encontra-se o reino do egoísmo. Acima está o reino do altruísmo. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas. das criaturas. O que é isso?